Deixe que permeie Felicidade onde há tristeza Eu colhi frutas e flores Para enfeitar sua mesa Desabrochará Fazendo desvanecer E o que era dor virou amor Beijo, abrace, sinta todo bem Te encaixarei em meus braços E te tornarei meu bem Beijo, abrace, sinta todo bem Te encaixarei em meus braços E te tornarei meu bem Entre cantos, cores e borboletas Nem pegarei meus amuletos Brindaremos seu coração Só com sentimentos bons Desabrochará Fazendo desvanecer E o que era dor virou amor Beijo, abrace, sinta todo bem Te encaixarei em meus braços Beijo, abrace, sinta todo bem Beijo, abrace, sinta todo bem Te encaixarei em meus braços Beijo, abrace, sinta todo bem 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 Te encaixarei em meus braços E te tornarei meu bem Beijo, abraço e te abraço